Boa tarde, Mundo da Suta! Boa tarde! Boa tarde, né? Boa tarde, Luar! Tudo bem com vocês? Agora só, nós estamos aqui por isso um momento super especial lá no nosso mundo porque aqui, galera, nós estamos com a marinha transformação onde as meninas podem transformar em paquitinhas em princesinhas em princesinha, em princesinha em princesinha, em princesinha é muito legal, pessoal! Pela Bolsonaro vamos começar hoje pelas paquitinhas do dia olha as palmas, hein, galera! Palmas para a Isabela é bonita é bonita é bonita é bonita e eu fiquei sabendo que a Isabela olha a Isabela da Isabela você está fazendo aniversário hoje é... parabéns ao abração aqui olha a gente a Isabela aqui, né? olha só quantos anos você está fazendo aniversário? tá? tá? vocês também vamos lá e vocês também podem dançar aí, pessoal! solto! solte! e aí mão na cabeça mão na cintura um vai na frente outro vai atrás agora ninguém pode me descer e tá lá um vai na frente todo o meu canto é um paratel agora ninguém pode me descer e tá lá com tanto o amor ou tanto o meu canto não é unificado não pode parar como é que eu digo assim? dessa vez a gente consegue ficar fora e tá lá e tá lá Com a cabeça, com a figura, um pé da frente, outro atrás, agora me entendo, eu sei o que estava. Mechando a cabeça, me enchendo as mãos, fazendo o que tem que ir até o som, quero saber quem consegue ficar. A gente vai ter que voltar, olha a roda do lugar, ninguém quer que possa ir cair, eu vou voltar para terminar. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0! Olha só, meninas, salva pra ela, pessoal. Olha, essa aqui tem rosa, olha lá, tem rosa, tem rosa, tem rosa, tem rosa, tem rosa. Tem rosa, 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 tem rosa. Você quer me dar um beijo ou meu bem? Patrícia. Você quer me dar um beijo ou meu bem? Meu pai, meu pai? Meu pai, meu pai? Você quer me dar um beijo ou meu bem? Eu não vou levar pra minha barra e te vou passar. E vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É? É? Você quer me dar um beijo ou minha filha e meu beijo. . . . E aí, galera, o momento de fechar já não acabou.